Música Você precisa desapegar? Pois é, é pra isso que existe o Laura Desapega RS O Laura Desapega RS, desapega só de imóveis, não é ela? Isso, de imóveis, tudo que tem dentro de uma residência, eu vendo, a minha equipe vende O que seria isso? O imóvel vai ser vendido, alugado, enfim, precisa desocupar tudo É o nosso trabalho, eu entro lá dentro da casa, carneiro do apartamento e vendo tudo Desde o garfo até o colchão, tudo não é? Carco, louças, talheres, lustres, tapete, sofá, cama, armário, roupeiro Até roupas? Até roupas, tudo, acessórios, enfim, tudo que tem em uma casa de uso pessoal, uso da casa, eu vendo Pois é, quantas vezes, gente, a gente vai se mudar, mudar de cidade, precisa deixar tudo Ou tu vai pra uma casa nova e tu quer tudo novinho, ou tu te separou e tá começando uma nova fase na tua vida, não é, Laura? Ou então, tu perdeu os pais e ficou todo aquele arsenal de coisas, com muita memória sentimental, não é? Aí a gente não consegue lidar com aquilo sozinho, a Laura vai lá, faz um levantamento de tudo e vende tudo, não é? Isso, eu vou até o local, faço uma avaliação, depois a gente começa, minha equipe começa a trabalhar, a gente organiza tudo, coloca preço em tudo e daí faz a venda Pois é, e as pessoas ficam super felizes, porque conseguem fazer um bom negócio com aquilo que elas têm, conseguem se livrar daquilo e pra quem compra também é uma maravilha Porque conseguem comprar coisas maravilhosas com preço muito bom, não é, Laura? Tu me dissesse que quando vocês têm um apartamento fechado, muitas vezes vão até antiquários pra comprar, não é? Pessoas que se interessam, às vezes, por peças antigas ou de uma determinada época, não é? Isso, a gente tem os nossos clientes assim, eu tenho antiquários, eu tenho pessoas que gostam de descobrir tesouros, buscar coisas diferentes Tem gente que tá montando uma casa na praia, vai lá e compra também pra montar, enfim, todo tipo de cliente E como é que a gente fica sabendo quando vai ter essa venda? Certo, a gente tem na nossa página do Facebook, Laura Desapega RS, daí ali a gente publica e também eu mando convite por WhatsApp pra quem já é que nem é Sim, pra quem tá interessado Isso E pra aquelas pessoas que precisam desapegar, Laura? Agora a gente falou de quem quer comprar e ter uma oportunidade, e aquela que precisa desapegar, como é que ela faz? No caso do... ela entra em contato Tá, entra em contato contigo A gente agenda um horário e eu vou até o local Tá, e como é que funciona esse pagamento pra ti? Tu diz da casa inteira? Sim, por exemplo, eu te contratei, daí tu faz um levantamento das peças e tudo que for vendido, tu ganha um percentual Isso, eu ganho uma comissão sobre as vendas E tu que organiza tudo, a pessoa não se preocupa com nada Sim, a pessoa não se preocupa com nada, eu entro, organizo tudo, desde a divulgação, venda, recebimento, tudo é comigo, com a minha equipe É uma tranquilidade, gente, ainda mais de saber que a gente está entregando as nossas coisas, ou coisas que fizeram parte da nossa vida Uma pessoa de super confiança e de muita credibilidade, que é a Laura Mostardeiro Que eu já conheço há muitos anos, desde a época do Bom Conselho, não é, Laura? E vamos todo mundo desapegar, né, Laura? Hoje em dia, sim, a gente tem que fazer dinheiro com isso A Laura, então, tem uma página no Face, os contatos dela estão aqui no nosso GC E vamos desapegar, gente, porque isso faz muito bem pra alma Hoje nós estamos gravando, é claro, que a gente está com barulho aqui na Lovit, não é? No Café da Lovit Que é uma delícia e que agora virou nosso QG Laura, super obrigada por hoje E claro, semana que vem a Laura está conosco novamente